Queria puxar o dupla ou o adversário Alan, é o seguinte, mano Esse quadro, eu vou te sugerir 3 MCs E você vai escolher um deles Que seria a sua dupla Sabendo que você enfrentaria os outros dois Beleza? E aí o legal desse quadro Ele é pra conduzir a conversa Aí você vai falar um pouco sobre cada um, tá ligado? Você trocar um papo, tipo assim Ah, já fiz dupla com fulano, por isso que eu acho que ia ser legal E tal, beleza? Consegue jogar pra gente aqui, Aldão? Fechou Como você tá de horário, mano? Tô de boa, vambora Nós ainda temos que conversar sobre Coliseu Vambora, irmão Responder aqui as perguntas Vambora Lá em cima, Aldão, valeu Tá pra galera da live já? Já Ó, pra começar, mano Entre os 3 MCs, Malagueta, MT e Zed Qual desses aí você chamaria pra ser sua dupla Sabendo que você enfrentaria os outros dois, mano? Porra, ganha mais um estreito É, não vai ser fácil não, filho Mano, eu ia querer ser a dupla do Zed Porque eu me identifico muito com o estilo de rimar desse moleque O Zed pra mim é um dos melhores rimadores do Brasil Ele é monstro Eu costumo distinguir que pra mim os melhores batalhadores não são os melhores rimadores Tá ligado? Tem uns cara que é muito bom de batalha Do jogo E tem uns cara que rimam muito Freestyle É, como se fosse tu ser bom de futebol, bom de bola Pra mim o Zed, junto com o Vitor É um dos melhores freestyle do Brasil, tá ligado? Foda visão E eu me identifico com isso Eu sou um cara que sou melhor do freestyle do que na batalha Eu gostaria de rimar com o Zed, mano O Zed é o que eu mais admiro E você pegou uma dupla do cara Ele ia ter a chance de fazer as devidas reclamações dele É, ia jogar tudo na tua cara Ia jogar tudo na minha cara Provavelmente o público ia vir com ele E o MT, mano O MT te desafiou, né? Então, o MT a gente vive se provocando O MT pra gente namorar um pro outro é difícil Tipo assim, ele sabe falar Ah, irmão nada, porra Ele vai dar seu velho Sei que ele Sempre fala Quer que é da carteirada Não viu porra nenhuma Então, o MT a gente já tem essa rivalidade Que a gente tá sempre se zoando Se provocando Legal Tá ligado? Ia pegar o Zed de dupla Show Próxima imagem, eu dou um favor E quem você escolheria entre Shirley, Schuller, Devilzinha e WL? Porra, mano Poxa, eu gosto muito dos três É, então A vida aí chocou muito com os três Mas tipo assim Agora É foda Eu ia falar Tu tem uma batalha legal Eu queria rimar Com WL De dupla Mas eu acho que eu ia chamar a Devil pra ser minha dupla Porque eu odeio rimar contra a Devil, mano Porra Você tem uma batalha com ela, né? Mano, ela sabe o jeito de me amarrar Ela adota um ritmo de jogo E entra nos assuntos E quando eu vejo eu tô sem resposta Pode crer Ela é foda, mano Mas assim Você é a Devil Eu e a Devil Contra a WL e Schuller Tá ligado? Foda É, mas porra Eu gosto muito dos três, mano O Schuller pra mim é um dos moleques mais importantes do Coliseu Tá ligado? Sou muito grato a ele O movimento da ascensão do Schuller Ajudou muito o Coliseu a estar onde está Porra, Devil, minha irmãzinha da organização do Coliseu E, pô, WL O moleque é o diamante de verdade, né? São um apelido Sim O moleque faz seis meses que o moleque Sei lá, faz um ano já Sei lá, que o moleque foi adotado pela rapaziada E adotou a gente também, né, mano? Aham Tipo assim Essa galera aí, os três, particularmente Uma vez na semana a gente vai estar na mesma casa No mesmo lugar Todo mundo junto, dormindo no mesmo lugar Tipo assim Já tá lá da amizade Essa galera aí é uma galera que, porra, mano Já é família É família Legal É, Aldão, próxima imagem, por favor É Quem você escolheria? Agora já indo pra outra galera, mano Entre Naui, Zulusão ou MZ Ah, mano Pô, tá batalha com o MZ, viado Uma das melhores coisas que eu vi pessoalmente É massa Eles planando o meu apelido Raimundinho É Que eu era o mano sujinho Ele é a fada Eles são os frustrados mais bonitos que eu já vi na vida Muito monstro, né, mano? Impossível Eu tenho, tipo assim, quando eu tô de jurado lá no track, mano Aí o MZ fica fazendo os freestyle, aquele freestyle devania dele assim Antes de chamar o batalho Às vezes eu tenho a sensação, tipo assim Que eu sou a pessoa que mais tu prestou atenção, mano Eu sou muito fã Eu sou muito fã também Ah, mas eu ia chamar o Naui, né, mano Pra ser me aberto Pô, o Naui a gente tem o feeling, mano Legal Aí a gente tem, tipo assim Eu sou muito fã do Naui Eu sei que o Naui foi muito meu fã também Quando ele era novo e a gente não se conhecia O Naui já falou isso pra mim várias vezes É Estilo de rimar muito parecido, tá ligado? É, o jogo de palavras, a questão que faz de rimar as palavras igualzinha Mas aí ia ser perrengue, hein? Porra Porra, eu vou te falar Pegar os ilusão e o... Showman pra caralho E aí, Zé, perrengue É, então Ainda mais fodriu esses porra aí Eu... Acabou pra ir pro Naui Mas tipo assim Boombapzinho Boombapzinho dá pra gente Os dois de dread já pensou? É sempre da hora Boombapzinho dá pra gente É, exatamente Tem uma época que eu tinha de dreadzão na Ui também É Tipo, eu ficava me chamando de Naui É Tá ligado? Legal Aldão, próxima imagem, por favor Aí é das antigas, tá? Puta aí, velho Já mandou o puta aqui, mano Já perdi pros três Ghetto ZN e Mamute, mano Quem daí você escolheria pra ser sua dupla? No auge, hein? No auge Vamos voltar lá pro passado Mano, no auge O cara, tipo assim O gueto É o cara que eu tenho mais associação na história da batalha Tem mais o quê? Associação Associação Tem uma geração do Rio de Janeiro que parece que... É tu e ele É a mesma pessoa, né? Tipo assim Qual é a Lai Gueto? Falou muito Pô, eu amo muito a Lai Gueto Tipo assim, o gueto Ele escuta meu nome muitas vezes por aí E eu escuto muito o nome dele Tipo assim Quando eu tô na rua Se for uma galera que reconhece o rap das antigas Tipo assim O depoimento que eu mais tempou, mano Na tua época com o gueto Eu vi muito essa batalha Caralho Tipo assim Eu e o gueto foi uma das maiores validades que teve na lá Tá ligado? E hoje em dia o gueto é meu irmão Então tipo Por associar Mas tipo assim No auge Eu e o gueto A gente era rival demais Então no auge Eu ia ter que estar batalhando contra ele E aí pra ser minha dupla Eu ia pegar o Unicine, mano Porque, pô Mamute me eliminou da Liga dos MCs 2010 Nunca me deu a revanche Você ia pegar os dois algões E o Unicine Um dos meus mestres Eu não sei mestre Mas tipo assim Um dos meus primeiros amigos do freestyle Tá ligado? Quando eu comecei a rimar O Unicine era um moleque que já rimava Primeira vez que eu rimei na Batalha do Real Assim que eu desci O Unicine já desceu do palco Se apresentou Eu falei Mulher, gostei O Unicine morava longe E aí tipo assim Várias vezes ele caiu lá em casa E quando eu ia pra Nitoral Eu caia na casa dele E o Unicine é muito meu irmão Tá ligado? Que foda A gente acabou de fazer um trabalho junto Inclusive lá em Pernambuco E aí O meu estilo parece muito de rimar Com o do Unicine Aí eu gostaria de fazer uma dupla Eu e Unicine Contra esses dois rivais históricos aí Pô Meu rival mais histórico da vida Que é o Gueto Gueto Pra mim é um dos maiores rimadores De todos os tempos E o Mamute Pô O cara que me tira da Liga dos MCs É uma das maiores competições Que eu já participei Então porra Da hora Rivalidade boa Aldão Próxima imagem Aí é jurados Vamos falar de FMS Entre os seus parceiros de bancada Birubiru ZN Kauan Quem você escolheria pra ser sua dupla? Ah mano Aí é difícil hein É Cada um um estilo Porra Cada um uma forma ou geração Ah Birubiru Pelo saudadesismo né mano Porque o Kauan é das antigas Mas o Kauan é novo das antigas Ele é novo ainda Na época da antiga ele era novão É que ele tava rodando sem trocar o óleo Pô o Kauan tem idade mano O Kauan é novo tá ligado Ele vinha misona de velho também Então pode ser valido Tá ligado O Kauan mesmo ele sendo das antigas Eu vi o Kauan pirralho né É Tipo assim Eu vi o Kauan novinho E aí O Birubiru não O Birubiru é das antigas que nem eu né Eu vi um pouquinho antes do Birubiru Mas é Batalha do Real Aí logo depois veio o museu O ZN é meu irmão né O ZN morou no QG do Coliseu Que é onde eu moro O ZN já foi pro Rio Temporada dele ficar dois meses Aí depois já foi dele ficar quatro meses Então tipo assim O ZN é um irmão Já vivemos Já vivemos Muito freestyle Muitas risadas Discussão Já choramos junto O ZN é um irmão Tá ligado E pra mim é um dos maiores Os maiores armadouros do Brasil Freestyle Os mais técnicos Tipo assim Ele é aquele nacional ali de 2021 Mas tipo assim Pô ZN Kauan é do Ro Novinho na panela Do Ro Novinho fede a leite Então tipo assim Pô Ia ter que ser o Ibirubiru Pelo saudosismo Ia ter que ser a velha guarda Ibirubiru contra os Batalha foda Contra o Ro Novinho Batalha foda Foda Aldão Mais uma imagem por favor Esses caras engraçados Botar o Kauan ZN do um baladão É até sacanagem Pô Aí é uma galera mais tanque já hein É mané Choice Pelé, Mil Flows e Fael Mano Mano Eu não tive muita vivência no tanque né mano Tipo assim Eu batalhei no tanque duas vezes Só me fudia no tanque Nunca rimei bem no tanque É uma parada lá que Não que seja culpa do tanque Mas eu nunca achei o feeling de rimar bem As duas vezes que eu fui lá Eu fui bem mal Uma delas foi a primeira batalha de trio da história Pelé com a saudosa rimar lá A lambida era o meu saco Então já ia deixar ele contra Pra eu poder responder Porque porra Ele mandou essa pra mim E ficou na história Ali os dois são muito meus amigos Tá ligado mano Tipo assim Eu me dou muito bem com o Choice O Choice é um cara que tem uma sensatez Que eu gosto Tá ligado É uma marca de trocar ideia com o Choice É um moleque que escuta Que Eu admiro muito o freestyle do Choice Primeiro o Choice é um dos melhores Que já existiu no Rio Acho que ele tá longe De estar na melhor fase dele Mas É Tipo aquele crack que Tipo assim O moleque sem estar no 100% Tá entre os melhores Pode crer Fael também É uma piranha É uma piranha Se tu demole pra ele Pode ser Dudu César Qualquer um Se demole O Fael panha Ainda mais quando ele tá bem Só que o Fael ultimamente Tá cheio de raiva de mim Mano Porque eu não botei no Malagueta Ele já me chamou A batalha na internet Direto ele me cobra lá no tanque Eu tô jogando a batalha Eu olho pro lado Tá o Fael com o copão na mão Assim pra mim Vou te desafiar Vou te desafiar E eu fico cheio de medo Eu fico pensando Filho da puta Desafia no Coliseu Se você vai me desafiar aqui no tanque Eu vou ficar fofudido O Fael vive me botando um terror E ultimamente ele tá bolado comigo O Fael é muito genuíno Se ele ficar bolado contigo Ele reclama mesmo Tipo assim Tu não vai ver o Fael sendo falso Fazendo pose O Fael, as últimas duas vezes que eu fui no tanque Ele parou do meu lado Assim e falou Pô mano Tua sorte que eu te respeito muito Viado Que eu te via quando eu era meu novo Porque tu tá fudendo a minha paciência Viado Tá roubando pra cacete Não é possível E eu fico ali dando uma satisfação pra ele Não Fael Eu não votei em você por causa disso Mas o Fael ultimamente Ele tá bolado um comigo Nessa relação jurada em si E ele também não tá na melhor fase dele não Tá? Você rima muito Mas eu tô ligado Quando você tá na fase boa e ruim Você quando tá na melhor fase Você é a braba e eu voto em você Quando você tá nessa fase boa Mas o Fael é foda Tem reclamado de minha velha Então eu ia fazer a dupa com o choice Que é meu irmão Com o meu amarro Contra a gastação E ia pegar esses caras da gastação aí Ia ter que sustentar Tá ligado? Foda Tem mais um, Aldo? Tem E aqui, ó Aí são atletas, tá? Estamos falando de tropa da Ventes Estamos falando de nível alto, cara Estamos falando de magrão JP e Big Mike O Go2Body Caralho Caralho Aí é muito frustradero bom, né? Muito, né, mano? Aí é foda, mané Mas eu já sei que essa e minha dupla é essa E pra mim essa é mole, mano Eu acho que eu não me acertaria A gente tem uma piadinha Que a gente criou na nossa cabeça Que a gente fala que é tipo assim A gente ficava batendo numa placa assim E falava, mano Tipo, tô Como se Quando uma parada é verdadeira de verdade A gente tinha que tocar o sino E a gente ficava fazendo essa brincadeira Pra tu ver uma brincadeira de doidão A gente faz essa brincadeira Porque a gente tava numa conversa Que é tipo assim A técnica Vence o freestyle até certo ponto Mas quando a gente encaixa Aquele freestyle verdadeiro O freestyle real Tá ligado? E acerta esse freestyle Porque o freestyle real É muito difícil de acertar O Magrão talvez ele seja um dos MCs que mais erra Porque Ele tenta Porque ele é um MC que faz a rima mais plástica Ele joga as palavras na frente Ele não pensa no que ele vai fazer no final Ele só vai Então tipo assim O Magrão erra muito Quando ele acerta Ele acerta mesmo Então quando eu falo com o Magrão Tecnicamente tu perde na batalha Mas quando tá no teu dia Ninguém te ganha É Ele é assim mesmo E aí quando a gente faz a rima verdadeira A gente fala que é o toque do sino A gente fala Mano Quando toca o sino Não tem pra técnica não Então tipo assim Essa batalha Eu acho que ia ser isso Eu escolher o Magrão O Magrão pela minha dupla Que o Magrão O cara que eu mais me identifico Nessa porra toda Do freestyle O Magrão tem a cara dos MCs da antiga Tipo assim Eu queria que o Magrão Tivesse conhecido o Gil Tá ligado Os caras tem muito a ver E aí tipo assim Eu queria ser a dupla do Magrão E eu acho que tipo assim Se a gente bater na 10 vezes com o JP com o Bigão A gente ia perder 7 Mas ia ter 3 pai Porque a gente ia tocar a placa A gente ia acertar o freestyle real E aí quando eu ia ele acertar Esse freestyle real Sem pensar em Porra nenhuma Bum Deu certo Aí os caras Os caras mais técnicos Que tem no Brasil Esses dois aí É o JP e Big Mas aí não ia dar pra técnica deles não Porque a técnica vence tudo Menos o supra-sumo do freestyle Tipo assim Quando o Magrão acerta Aquela gima lá Tipo que nem ele acertou Aquele 90 segundos contra o Guinho Sim Pode botar técnica que for pai E aquela da rapariga com o Vitu também Nossa Quando esses papos de vagabundo encaixam É o real freestyle pai Toca o sino Toca o sino do freestyle Caralho Então tipo assim A técnica ganha tudo até a cidade da parte Quando eu vi o real freestyle Nada pode vencer o maior freestyle E aí tipo assim Eu acredito nesse meu freestyle Nesse freestyle do Magrão Não que o Jota e o Bigão Não tem o real freestyle Pelo amor de Deus Mas os caras tem muita técnica Tá ligado E o Magrão Ele é muito mais o bagulho de espontunidade Genuíno O jeito que joga as palavras E eu já fui assim um dia Eu me identifico com muito com esse freestyle Tá ligado Então eu queria ver esse confronto aí Do freestyle louco Contra a técnica Tá ligado Contra a técnica máxima E agora é a última né Que é a última Aí você vai se ferrar Aldão Era pra escolher mais rápido Eu tô me prolongando muito Mano Tá limpo Tá da hora Eu gosto muito de ouvir tipo Falando sobre os MCs Tá ligado Aldão A próxima mano Estamos falando de Golds Caiocas Johnny Orochi O'Neo MVP Rio de Anel Os três caras mais importantes Do Rio de Janeiro Eu coloquei ele juntos por isso Os mais importantes Ah mano Eu admiro muito o Johnny Pra mim o Johnny é o showman da porra toda Sim Tá ligado É o cara que tira água de pedra Mas eu não seria a dupla dele não né Porque porra O Johnny vive chamando jurados Então essa é a chance Aí eu ia ter que fechar Um Coliseu versus Tank né mano Eu ia parar ali do lado Do meu menino Neo E ia falar aí Vou correr pra tu O Johnny é tu Tu é o 10 Eu sou o 5 Ia parar do lado ali Do meu menino Neo E ia falar Irmão É Coliseu versus Tank Vamos cair pra dentro Mas essa é difícil né mano Porque assim Se o Orochi acertar a batida O público já vai abaixo Me esquece O cara é o rei Orochi salvando E aí mesmo Ó Fudeu Se a galera Uou Exatamente Mas pô Só faz ósseo moleque Tipo assim As poucas vezes que eu tive com o Orochi Ele demonstra o maior respeito Tá ligado É um bagulho que me preenche Tipo assim Pô tu vê um Orochi chamando Conta assim Fala aí moleque Tu é muito importante Pra minha formação Como MC Caralho Tipo assim O Orochi já falou isso umas duas vezes Pra mim eu não esqueci Guardo isso Porque eu tô ligado Na grandeza do moleque É muito forte Tá ligado Quando o Orochi veio ao nacional Eu fui mandar uma mensagem pra ele Lá Tá ligado E aí quando eu fui mandar essa mensagem Eu vi que tinha várias mensagens dele Mano No meu Facebook Que eu não respondia Porque o maior mulher cara falava comigo na época Ele era bem maior do que eu E eu não respondia as mensagens dele Aí eu fiquei Caralho Não respondi o menor Ele foi campeão nacional E aí eu respondi ele lá E falei Parabéns Mas ele também nunca me respondeu Ele me envolveu Mas aí algumas vezes A gente se encontrou assim Ele deu uma moral Deu uma moral de cima do palco Deu uma moral assim Demonstrou um respeito Que pô Me preenche pra caralho Mano Que legal Muito foda Ver uma mulher desse tamanho Demonstrar esse respeito E pô Mas não ia ter jeito irmão O bagulho tá configurado ali Coliseu vs Tank Neo Aí eu ia ter que pô Parar do lado do Neo E falar Vamos embora Vamos embora Fazer o que tu tá acostumado E pô Neo sem palavras Mano Porque o Neo tá fazendo aí Tipo assim Acompanhei Desde que eu ia treinar no Coliseu Que foi ali Quando o Neo ficou de fora da BDA Há 5 anos Até esse ano Que tipo assim Nas 6 anos Ele já era do trio campeão Nas 7 anos Trio campeão E eu acompanhei essa fase assim O Neo ficava muito lá no QG Nessa época E aí todo dia eu via o Neo Sair de casa Tipo assim 6, 7 da manhã Pra um acordado já Cafézinho Sair de casa Rimar no trem Voltar Tomar um banho Pra uma batalha Chegar em casa 11, meia da noite Meia da noite Tipo assim De 5 batalhas na semana O moleque ganha 3, 4 Tá ligado? E aí eu vi isso Eu vi esse último movimento Do Neo Antes dele Buf Tá ligado? O último Neo que rimou no trem Que foi esse ano Entre 5 e 6 anos E aí tipo Quando tu vê a história de vida Na tua frente Né irmão Eu vi tipo assim Um moleque Pela uma ladeira Que tá subindo até agora Assim Tá ligado? E muito sinistro Tipo assim Esses caras que são muito importantes Pro freestyle do Rio de Janeiro Mas tu viu né A entrevista que o Neo deu lá Pro Podpá Achei muito assertivo O que ele falou ali Os caras talvez Sejam mais importantes Pra história Pra tudo Mas não rimaram Que ele rimou não Pode crer Não rimou muito Pode crer Que foda Então esse foi o duplo Ao adversário Com o Alan Freestyle Família